Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hummm, então, desapeio de você, as cenas aí com várias, você tá sempre na minha e se enrolou. É, qual é o que é esse? Então, quem comecei? É, qual é o que é esse? 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 É, qual é esse? É, qual é esse? É, qual é esse? É, qual é? É, qual é esse? É, qual é esse?